O Ministério do Trabalho decidiu interditar oficialmente o parque sem previsão de reabertura. Foi a série de irregularidades que a gente encontrou dentro do funcionamento do parque. Dentre elas, a falta das inspeções da manutenção dos brinquedos feito por engenheiro com laudo. O auditor explica que a fiscalização no mutirama começou no mês de maio, depois que uma funcionária morreu eletrocutada em um parque privado aqui em Goiânia. Mas na época, apenas as instalações elétricas foram vistoriadas. Agora, para reabrir o mutirama, a prefeitura vai ter que apresentar o laudo técnico de todos os brinquedos. Esses laudos não foram apresentados para a gente até o momento, então eu acredito que eles não tinham esses laudos feitos pelo engenheiro que a norma exige. O Conselho Regional de Engenharia, o CREA, diz que já tinha notificado a administração do parque pela falta de um responsável técnico e que a direção pediu um prazo para contratar um profissional. O presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer afirma que existe um engenheiro no mutirama, só o Conselho de Engenharia que não sabia. Há 15 anos tem esse engenheiro responsável, tem um contrato conosco e aguardamos agora, através do processo seletivo, o registro dele no CREA. Mas de acordo com a Polícia Civil, o parque mutirama está sem engenheiro responsável desde o início do ano, quando o funcionário foi exonerado. Ele tinha cargo comissionado e, inclusive, depois que saiu do parque, ele cancelou a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA. Quanto à investigação, o delegado vai ouvir primeiro as vítimas e testemunhas, só depois vai pegar o depoimento da direção do mutirama. O que ele garante é que alguém vai ser responsabilizado pelo acidente. A partir do momento que não existe um engenheiro, um técnico responsável pela manutenção daqueles equipamentos, a responsabilidade e o objetivo já cai direto no gestor que está liberando o uso daqueles brinquedos. Alessandra e a filha dela não vão esquecer o acidente tão cedo. Elas estavam no brinquedo na hora que a peça rompeu e voou para perto do operador. Um pedaço de trem preto voando assim, ó, e quase pega na cabeça dele, ele ainda abaixou. Tinha um monte de gente em volta, aí o povo já começou a gritar que eu vi que o brinquedo tinha quebrado. Ela gravou um vídeo que mostra o momento exato do acidente. As duas estão traumatizadas e não querem mais voltar ao parque. Não vai lá mais, faz aquilo lá fechar, porque é muito perigoso e vai acontecer com mais gente. É muito difícil, acho que todo dia eu vou lembrar, porque a imagem fica na minha cabeça toda hora, não sai.